O vídeo de react mais honesto, traumatizando gringos, parte 2. Vamos lá! E aí, galera! Tudo joia? Bom, vocês pediram, eu ouvi os seus pedidos, então, quem sou eu para negar, né? Estou aqui fazendo a segunda parte dessa série de traumatizando gringos aprendendo português. E faz muito tempo que eu fiz o meu primeiro vídeo reagindo e bombou. Na verdade, vocês adoraram, então, eu pensei, eu preciso fazer outro vídeo. Eu adoro fazer isso, é muito engraçado, então, eu vou ver três vídeos. Mas, se você não assistiu a primeira parte, vai lá, dá uma olhada. Mas, antes disso, eu queria te falar que, como no último vídeo, eu ainda nunca assisti esses vídeos. Ou seja, nunca assisti a sexta, a séptima, a oitava parte de Traumatizando Gringos. Então, vamos ver a minha reação honesta, autêntica. Eu vou ver quanto eu entendo e as coisas que eu não entender. Eu espero que vocês me expliquem, como a última vez, nos comentários, dizendo, ah, isso quer dizer isso ou aquilo, né? E, como a última vez, também eu vou ter alguns convidados. Então, fiquem até o final para ver quem são os outros gringos que vão reagir comigo. Beleza? Então, vamos lá! Então, para a sexta parte dessa série de Traumatizando Gringos, vamos assistir esse vídeo com o nosso amigo, o gringo Isaac. Então, deseja-nos boa sorte com isso. Vamos lá, Isaac! Traumatizando gringos, aprendendo português, parte 6. Isso aqui é uma caixa, isso daqui é um caixa. E uma caixa passa numa caixa, no caixa da caixa. Bom, bom, bom. Ou seja, aqui a caixa é aquela coisa que você coloca, tipo, um pacote, mas o caixa, né? É, tipo, onde você compra as coisas na loja e a caixa é a mulher no caixa, né? Então, acho que essa brincadeira sim foi fácil, essa piada. Bom, ok. Então, um lutador de boxe, no boxe, o boxe é tipo uma ducha, ou seja, o banho. Acho que eu já ouvi falar disso, que o boxe é, tipo, a ducha, né? Mas sempre com esse vidro, né? Quando você pode ver pra dentro do banho. Isso é o boxe. Isso aqui é o Havaí, isso é o povo vaiano. Isso aqui é uma baiana e esses são os havaianos. Tá, tá. Então, uma havaiana é tipo uma pessoa. Os havaianos são um grupo de música, talvez. Eu não conheço esses caras, então, preciso me explicar quem são eles. Sim, essa coisa de meias é meio bagunçado, né? Ou seja, é bem fácil se confundir com todas as palavras de meio e meia. Isso daqui é um milho, isso daqui é um milhão. Isso é um milhão de milho e um milhão de milhão. Ai, que coisa. Milhão de milho, milhão de milhão. Bom, essa segunda, isso é bem confuso mesmo. Isso aqui se chama tango, isso aqui se chama tanga. E um orangotango dançando tango, vestindo tanga. Ah, isso foi boa. Acho que isso foi a melhor. Sim, um orangotango dançando tango, vestindo tanga. Essa sim foi a melhor piada, assim. Então, eu não sabia que esse verbo assobiar quer dizer como... Eu não sei assobiar. Então, o sabia é esse ave, né? E sabia, sabia, você sabia? Essa piada é muito boa também. Isso daqui é um brasileiro, isso daqui é uma Brasília. Isso é um brasileiro de Brasília lá em Brasília. Isso é um brasileiro de Brasília lá em Brasília. Ou seja, é um carro que se chama Brasília? Tem um carro assim? Eu não sabia. É um carro feito no Brasil que se chama Brasília? Que estranho. Mas, sim, o brasileiro de Brasília, isso é fácil. Isso daqui é um padre, isso daqui é um padrinho. Isso daqui é um padrão, isso daqui é um padrãozinho. Padrão, ou seja, muitas coisas parecidas, né? Ou seja, é o padrão que você vai seguir. Então, assim, padre, assim, acho que entendi. Isso aqui é uma lhoma, isso é uma poça de loma. E esse eu vou derruma de lhoma numa poça de loma. Essa foi boa também, sim. Estou acompanhando as piadas, mas sempre são malucas, na verdade. Ou seja, você, mesmo com o contexto, mesmo com as imagens, você acho que nunca escutaria essas frases na vida real, né? É uma exageração total, mas por isso é bem engraçado. Bom, então a gente terminou a sexta parte. Acho que não foi tão difícil como os anteriores, mas vamos ver o vídeo parte 7. Então, para a sétima parte, a gente vai assistir de novo com o nosso amigo Drew Banks, que, aliás, ele sempre ficou impressionado com o português dele. Realmente, ele me engana que é brasileiro sempre, mas ele sempre adiciona coisas engraçadas aos vídeos, então vamos assistir com ele também. Então, vamos lá. Em cena, ou seja, fazendo um vídeo, né? Tipo, um filme, acho que é isso. Isso daqui é uma mangueira, isso daqui é uma mangueira, e a mangueira regando a mangueira no morro da mangueira. É, uau, ok. Então, sim, a mangueira é aquela coisa com a água, e depois mangueira também é tipo a árvore, né? É isso, e sim, regando a mangueira no morro da mangueira. Realmente tem um morro que se chama mangueira. Bom, essa foi boa, sim. Isso daqui é um papo, isso daqui é uma papinha, e um papa papando sua papinha com papinha. Que isso? Ou seja, sempre são frases malucas, mas o papa papando papinha com papinha. Já esqueci, mas que engraçado, isso foi louco. Isso daqui é um pé de cabra, isso daqui é um pé de cabra. Isso se chama pé de cabra, aquela coisa para abrir, né? Essa ferramenta, não sabia. Como assim, na padaria o padeiro despede cabra? Ou seja, pede... Não entendi. Por que ele vai dizer cabra? Se você está pedindo cabra, vocês compram cabra? O cabra é tipo um apelido? Não entendo. Por que o padeiro vai dizer cabra, afinal? Mas pede é tipo o que você vai pedir, né? Esse verbo. Mas sim, eu fico meio perdido. Por favor, deixe um comentário explicando isso. Isso aqui é uma porta, isso daqui é um portão. Isso é um porto, isso é um portal, isso é um portuga bonitão. Bom, em primeiro lugar, vocês podem dizer portuga para português? Não sabia. Mas sim, porto, porta-portão, porto... Aliás, podia ter dito, tipo, porto a cidade, né? E sim, acho que isso foi fácil. Uma cobra caloteira não pagou a outra cobra. Então o Jornal publicou. Cobra, cobra, cobra. Essa foi boa. Essa sim me lembra muito daquela piada de baleia, baleia, baleia. Tipo, cobra, cobra, cobra. Ou seja, isso foi muito boa. Acho que isso foi a melhor piada até o momento. O Marcos Palmeiras, isso daqui é uma palmeira. E o Marcos Palmeiras na palmeira, a capuzza do Palmeiras. Ah, sim, sim, sim. Palmeiras, o time de futebol. Isso foi boa também. Esse aqui é o Jacinto, isso daqui é um cinto. E esse é o Jacinto de cinto. No carro, só no cinto. São dois tipos de cinto. Tipo, cinto do carro e cinto dos pantalões. Eu, ok, tá. Mas, sim, isso é um pouco aleatório de novo. Isso aqui é uma toca, isso daqui é uma toca. Isso aqui é um tucano de tocar na toca. Ah, ok. Bom, estou aprendendo muito. Eu não sabia, não conhecia essa palavra de toca e touca, né? A pronuncia é um pouco diferente dessas palavras. Esse vídeo foi muito mais curtinho, mas acho que as piadas foram melhores, né? Acho que eu ri muito mais nesse vídeo com essa de cobra, cobra, cobra. Isso foi a melhor piada hoje. Então, última vez nos comentários eu tinha algumas pessoas duvidando que realmente eu não tivesse assistido os vídeos antes. Eu prometo, isso é a minha primeira vez. Ou seja, vocês estão vendo a minha reação autêntica, de verdade, a esses vídeos. Nunca assisti antes. Então, eu não tenho como realmente provar isso, mas vocês têm a minha palavra, tá bom? Então, para a parte número 8, vamos assistir de novo com o gringo Isaac, tá bom? Traumatizando gringos e aprendendo português, parte 8. Isso daqui é uma régua, isso daqui é uma égua e uma régua medindo quantas léguas correu a égua. Quantas léguas? Léguas. O que é léguas? Égua, acho que é uma palavra para um cavalo feminino, né? E uma régua, claro, eu conheço isso. Mas léguas e égua, acho que não é uma palavra muito comum, né? Isso daqui é um pinto, isso daqui é um pintor, e esse é um pintor pintando um pintinho, pintor. Um pintinho, pintor. Pintinho é esse animal, esse animalzinho, né? E pintor, porque também é o pintor na imagem, né? Na pintura, acho que é isso. Bom, essa sim me matou um pouco. Eu perdi aveia da aveia que adora comer aveia. Aveia, sim, conheço. Mas qual é a diferença entre aveia da aveia? Isso, sim, eu estou totalmente perdido. Comer aveia, sim, entendo. Isso aqui é um cara baixo, isso é um instrumento baixo. E um cara baixo tocando baixo em volume baixo. Ah, tá. Mas um cara baixo, em que sentido? Ou seja, de tamanho, não é muito alto, isso, sim, ok. Esse é o dente de hélio, esse é o dente do pente. Esse é o dente que está tratando o dente do paciente. Dente do paciente, muito bom. Ou seja, eu não sabia. Dente do pente, é aquela coisa. Assim é o nome. Que coisa. Isso daqui é um moço, isso daqui é um poço. E esse é um moço no poço, se arriscando a quebrar o moço. Essa foi boa, sim. Boa, boa. Essa aqui é a chiquinha. Isso é a Maria Chiquinha. E a chiquinha de chiquinha com a Maria Chiquinha. Maria Chiquinha, eu conheço essa música. Maria Chiquinha, né? Ou seja, acho que Sandy Júnior canta essa música. Maria Chiquinha é muito engraçada essa letra, né? Tipo, que tem bigode, coisa assim. Eu acho que conheço essa referência de Maria Chiquinha. Mas Chiquinha, da outra mina, eu não conheço. Mas Maria Chiquinha, eu conheço essa música. Bem engraçada. Isso aqui é um cavaco, isso daqui é uma cavaca. E um cavaquista comendo cavaca, cavaca. Uau, estou totalmente perdido. Cavaquista, isso é um cavaco? Esse instrumento? E cavaca é uma comida, tipo biscoito, parece? Quase? Com a vaca. Essa, sim, eu estou perdido totalmente. Isso é uma rede sem fio, isso é uma rede local. Isso é uma rede de pesquisa, isso é uma rede social. Sim, rede, rede, rede. Sim, isso é fácil. O juiz do tribunal, esse é o juiz da bola. Esse juiz aqui está dentro e aqui é juiz de fora. Juiz de fora? Juiz de fora é uma cidade, pode ser? Uma cidade, talvez, no Nordeste? Pode ser? Acertei? Talvez? Vamos ver. Bom, então, é isso. Eu acho que não foi tão difícil de novo, mas sempre tem piadas que eu perco quase tudo. Mas obrigado de novo a vocês por assistirem esse vídeo. Obrigado a Gringo Isaac e Drew Banks por sempre me acompanharem. E obrigado a Marco Zeni, oficial. Acho que a última vez eu nem falei o nome do cara que está inventando esses vídeos, dramatizando gringos, aprendendo português. Sempre engraçado. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado de novo. E como sempre, deixem um comentário, me expliquem as coisas que eu perdi e as coisas que vocês acharam o mais engraçado desse vídeo. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Tá falado. Tchau. 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 Tchau.